O jovem de 23 anos morreu antes de ser socorrido. Ele foi baleado com dois tiros, um nas costas e outro no braço, em uma abordagem policial na madrugada deste domingo, por volta das 4 da manhã. As informações repassadas pela PM e que estão agora sendo detalhadamente investigadas são de que o jovem não obedeceu a ordem dos policiais e reagiu à abordagem sacando um revólver que carregava na cintura. Foi dado várias vezes ordem para ele, para que ele se rendesse e segundo as testemunhas, num determinado momento ele tentou sacar da arma que estava na cintura dele e que os policiais já tinham visualizado essa arma, inclusive estavam dizendo para ele se desarmar e ao tentar sacar dessa arma, os policiais efetuaram quase disparo. Três policiais estavam na situação, um efetuou dois disparos e os outros dois efetuaram cada um um disparo. disparos de arma de fogo. Essa ocorrência foi registrada na Avenida Colombo, ao lado da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, na Zona 7. Jean Carlos dos Santos, segundo informações, era morador de Paissandu e estaria voltando de uma boate aqui em Maringá, quando foi abordado pela polícia e acabou reagindo. A vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo e apresentando quatro edifícios no corpo, dos quais três possivelmente foi por transfixação. Um outro impacto atingiu a parede e o outro um portão vizinho aqui. O corpo do jovem, que a princípio respondia a um termo circunstanciado, foi encaminhado para exames no IML de Maringá e liberado para a família após ser periciado. O caso segue sendo investigado e os policiais envolvidos nessa ocorrência já foram afastados por procedimento interno.